Olá meus queridos, hoje trago-vos o último episódio de Regresso às Aulas. Uau, eu nem acredito que eu publiquei vídeos todos os dias, desde domingo a sexta. Eu nem acredito e espero muito que vocês tenham gostado de todos os vídeos. E agora eu trago-vos a surpresa final, que é um sorteio! Vocês vão poder ganhar tudo o que está aqui dentro, pessoal. Vai ser apenas um vencedor. Eu comprei tudo o que aqui está, pessoal. Por isso, bora começar a mostrar o material todo. Então, como vocês conseguem ver, esta é a mochila. Eu gostei imenso dela. Eu gostei imenso das cores e acho que era super apropriado. E agora vamos começar a abri-la. Já agora, eu já faço este sorteio já há algum tempo. Acho que já fiz pelo menos duas vezes aqui no canal e esta é a terceira. Ou se não, a segunda vez. Mas se não estou em erro, acho que já é a terceira vez que estou a fazer aqui no canal. Este foi, sem dúvida, o ano em que eu quis dar mais e que tivei dar um menininho maior. Ou seja, é o maior sorteio que eu já fiz aqui no canal a nível de material escolar. Porque chegámos aos 100 mil e gosto tanto de vocês. E também sei que há imensas pessoas que infelizmente não têm a oportunidade de comprar material escolar. Então, já. Este é o meu menininho para uma pessoa. Primeiramente, vou tirar aleatoriamente. Então, tenho aqui estes de cor, estas canetas de cor. São filtrozinhos. Eu não sei se a pessoa que vai ganhar isto vai por uma área qualquer, se ainda vai ter a ver. Por isso, comprei, sim, estas corzinhas. Depois, comprei estes sticky notes. Que têm várias cores. Como conseguem ver, têm várias cores. Têm cor de rosa, amarelo, verde, laranja. Eu não sei se vocês eram como eu, mas eu gostava de pôr no meio dos livros para saber onde é que eu ia. Por exemplo, a história dava imenso jeito. Ou para tirar, por exemplo, a pessoa diz alguma coisa importante e colava naquela página do livro ou até no caderno. Eu utilizava isto para isso e acho que está imenso jeito, pessoal. Este afia, pessoal, ele não é a coisa mais fofa de sempre. Ele é um cãozinho. É um cãozinho. E eu vi lá aqueles afias normais. Eu pensei, não, este é muito mais fofo. E se eu precisasse uma fia, eu queria um cãozinho. Por isso, eu comprei um cãozinho. Borrachas. E estas borrachas, tipo, são brutais. São figuras em mãos e vocês podem colocar... Não sei se a luz está a bater. E vocês podem colocar em cima dos lápis. Eu gostei imenso da ideia. E quando as vi, comecei logo a rir por isso. Estas borrachinhas. Marcadores. É necessário toda a gente ter marcadores, não é? Para sublinhar as coisas mais importantes dos livros. Até sublinhar coisas quando estão a estudar. Então, comprei marcadores. Canetas, pessoal. Eu comprei um pack que tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco azuis. Dois pretos. Dois vermelhas. Dois vermelhas. E um verde. Assim que têm as cores todas e que necessitam. Lápis, pessoal. Eu comprei dos lápis mais básicos que havia. Que são estes. E não é um pacote grande de lápis. Por isso, se vocês vão ter desenho ou não. Ou mesmo se vocês quiserem apontar rápido. E depois... Porque o professor fala muito rápido. E depois quiserem passar os apontamentos a limpo. E está muito jeito para isso. Eu quando olhei para estas canetas, eu pensei... Eu tenho que levá-las. São canetas de cor, mas em tipo esferográfica. E tem tipo imensas de cores. E eu gostei imenso. E eu pensei... Ok. Eu comprav isto para mim? Por isso vou comprar para elas? Porque eu sei... Ou para eles, quem sabe? Eu sei que vocês são tipo... Meus amigos. E que se identificam comigo. Então temos mais ou menos os gostos parecidos. Por isso... Eu fui pensando. Se era para mim, era para eles. Por isso, já. Comprei uma agenda. E eu pessoalmente acho que arranjei uma agenda super gira. Não sei se vocês conseguem ver por causa da luz. Uma das super gira é azul e tem florezinhas brancas. E desde 2017. Ou seja, a imagem da 2017 não é de anelativo. Porque não consegui arranjar assim nenhuma fofinha. Então comprei esta. Depois vocês podem começar a apontar na parte das notas. E tem aqui os meses todos a partir de janeiro. A partir de 2017. E... Eu acho que mesmo gira. Eu queria ficar com ela para mim. Porque ela é mesmo gira. Deixa-me ver se na minha cara ela está com mais ou menos luz. Não sei. A luz está a refletir. Uh, ok. Aqui já dá. Ok. Estão a ver com mais ou menos como é que ela é? Ela é assim. Muito gira. Duvinha. Gostei imenso. Imenso dela. Próxima coisa. São os cadernos. E pessoal. Eu comprei cadernos de Oxford. Eu nunca compro cadernos de Oxford. Porque pronto. São dos cadernos que há publicidade. E que são os mais caros. Mas pronto. Como era para vocês? Eu comprei. E vocês têm estes todos. Vocês têm três. Um rosa mais escuro. Um rosa claro e um roxo. Que são estes. De linhas. E depois comprei um quadriculado para vocês. Por isso. Vocês vão poder ganhar estes todos. Pessoal. Estes caminhinhos. Também comprei. Réguas de quadro. Essas coisas todas. Porque se vocês tiverem a ver. Isto vai dar inestite. Apenas a régua se calhar não é certo. Mas também nunca havia aqui dentro da mochila. Pessoal. Por isso não comprei uma régua maior. Eu não sei o que é que vocês vão ter este ano. Por isso comprei um mix. Em conjunto. Já estamos a chegar ao final pessoal. Em conjunto com a mochila. Que ela é assim. Comprei um estojo. Ainda tens aqui mais. Espere aí. Ok. Comprei um estojo a combinar. Porque eu sou aquela pessoa pirosa. Que adora combinar a mochila com o estojo. Ah. Eu sei. Digam lá se vocês não são iguais. Eu acho que fica top. E por último pessoal. E não o menos importante. Mais borrachas. Porque eu acho que só as borrachas no lápis não chegam. Então comprei destas borrachas normais. E tenho duas. Afinal ainda falta aqui uma coisa que estava por baixo. Esta capinha. Para vocês poderem guardar os TPCs. Fichas importantes. Eu não sei. Podem utilizar como quiserem. Ela abre assim. Vão ver. E podem colocar aqui dentro. Eu achei super gira. É isso pessoal. Este é o grande sorteio final. Este episódio desreveço às aulas. Temos que há 200 mil. De tudo pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do sorteio. E para participar. Embaixo de ir. Há caixas que estão em baixo. Ao meu blog. Não é deixar um comentário pessoal. Vocês todos os anos confundem-se um bocado com isso. E vão deixar um comentário e dizer participar. Não é assim que se participa. Para participar. Vocês vão ao meu blog. E no meu blog está lá a ensinar como é que se participa. Basta carregar no link. Que vocês vão ter uma caixinha. E está lá a dizer tudo. Ok pessoal. Por isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E que entrem agora nas aulas. Com o pé direito. Que corra bem. Que estudem muito pessoal. Pode parecer. E pode gostar um bocadinho no início. Porque vieram agora de férias. Mas acredito pessoal. Se vocês ainda estiverem naquela aula. Faz naquelas idades em que tem. Tirem 2, 3, 4 e 5. É complicado. Se vocês não fizerem logo um bom trabalho. No primeiro período. Porque depois é complicado. Para manterem notas. Ou subirem notas no segundo período. E isso conta para tudo. No décimo ano. No secundário. Até na faculdade. Vai sempre gostar pessoal. Por isso. Façam logo um esforço inicial. Porque acredito que depois. Que vai facilitar. Para os outros períodos. E podem até descansar um bocadinho mais. Se já receberem notas boas. E é só mantê-las. Por isso já. Gosto muito de vocês. Digam aos vossos pais. Aos vossos primos. A toda a gente. Para participar no sorteio. Para ajudarmos uns aos outros. Boa sorte a todos. E vejo-vos no próximo vídeo. Que eu não sei quando é que é. Em princípio domingo. Vamos ver. Eu também agora vou ter um exame na faculdade. E tenho que estudar. Mas vamos ver. Gosto muito de vocês pessoal. Tchau.